E quando não mais eu estiver aqui O que será das coisas que eu amo tanto Eu me pego às vezes a pensar assim Deve ser o medo de deixar meu canto Tô quase sozinho aqui neste chão Um herói sem capa aqui no meu sertão Existindo a tudo pra ficar no canto Seja o que Deus quiser Com Deus eu me garanto Seja o que Deus quiser Com Deus eu me garanto Foi uma dor enorme que agora eu senti Só sei viver o hoje lembrando o passado Se for levo comigo que consegui Meus poucos pertences Terei do meu lado Eu vou buscar forças nessa ocasião Enfrentando a dor que vem sem permissão Querendo fazer assim meu desagrado Seja o que Deus quiser Com Deus tô sossegado Seja o que Deus quiser Com Deus tô sossegado Mas quando a lembrança somente restar Se me ferir na alma e não puder sorrir Sequer eu sei aonde poderei estar É quando de verdade irei descobrir É envolvido em meio a tanta solidão Se um herói que não puder sorrir Se um herói sem capa Vindo do sertão Em outro ambiente pode resistir Seja o que Deus quiser Com Deus não vou cair Seja o que Deus quiser Com Deus não vou cair Com Deus não vou cair Com Deus não vou cair